O papagaio de nuca amarela possui o nome científico de Amazonas rocefala europaliata. Ele pertence à família Pistacidae em inglês são chamados de Yelona Pé de Amazon, Yelona Pé de Parrote ou Golden Nap de Amazon. Ele tem como origem o Sudoméxico, América Central e o Norte da América do Sul. Ele possui o corpo principalmente numa cor verde brilhante, com uma mancha amarela na nuca e bordas vermelhas nas penas de suas asas. Eles têm bicos e pés cinzentos. Possuem cerca de 47 centímetros de comprimento do bico à ponta das penas da cauda. Em cativeiro e recebendo os cuidados necessários o papagaio de nuca amarela pode viver mais de 60 anos. Como todos os papagaios eles se darão muito. Bem como uma dieta composta por uma ração de alta qualidade. Ela pode ser suplementada com mistura de sementes e porções diárias de frutas e legumes frescos. Uma dieta fresca e variada ajudará a garantir que o seu pássaro tenha uma nutrição perfeita. Eles são pássaros altamente inteligentes e brincalhões, que gostam de ser o centro das atenções. Também são excelentes de faladores e formam laços muito estreitos com os seus donos. Como muitos dos papagaios da Amazônia, o papagaio de nuca amarela pode passar por uma fase hormonal complicada até que eles atingem a maturidade sexual. Eles podem ficar beliscando, vocalizando muito alto e até mesmo evitando o contato com os donos. Por esta razão não são recomendados para os proprietários de aves inexperientes. Os papagaios da região amazônica são propensos ao excesso de peso. Isso faz com que seja importante que eles sejam retirados de sua gaiola e fiquem em um espaço onde possa se exercitar todos os dias. Se você quer ter um papagaio de nuca amarela, você deverá ser capaz de dá-lhe no mínimo de 3 a 4 horas fora de sua gaiola, todos os dias. Isso permitirá que o pássaro queime o excesso de calorias e exercite os seus músculos. Também irá proporcionar a estimulação mental essencial para todos os piscitacídeos. Estes papagaios são criaturas de raciocínio rápido. Eles se tornam animais de estimação maravilhosos para os proprietários que realmente querem formar um grande vínculo com seu pássaro. Sua inteligência e notável habilidade para falar o colocaram entre as espécies de papagaio mais populares do mundo. Papagaios adoram interação social e eles precisam disso para se manterem saudáveis e felizes. As aves que são negligenciadas frequentemente desenvolvem padrões de comportamento destrutivos e até mesmo depressão. Isso pode se manifestar em vários problemas físicos e emocionais. É importante que os proprietários do papagaio de nuca amarela reservem um período de tempo a cada dia para uma interação mais próxima com seu pássaro, para estabelecer e manter um vínculo saudável. Quando são alimentados à mão, os papagaios de nuca amarela normalmente torna-se um animal de estimação amoroso e afetuoso. Proprietários em potencial devem se lembrar de que, se comprar este pássaro estará assumindo os cuidados de uma criatura que é tão inteligente e emocional, como uma criança humana. Essas aves podem viver mais de 60 anos se bem cuidadas, de modo que a decisão de ter um não deve ser tomada rapidamente. Você pode baixar o canto do papagaio de nuca amarela em nosso site. Para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.